Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Rony Mods novamente. Bom pessoal, fiquei uns dias aí sem postar vídeo, né? Bem na correria aí. E quem é modder sabe aí que não é fácil encontrar falha em alguns jogos aí. Bom pessoal, tô trazendo aí mais um mod pra vocês aí, pra vocês estar testando aí. É, desse jogo aqui ó, esse é um jogo de tiro. É, nem sei falar esse nome direito, acho que é Dead Trigger 2. É um jogo aí de matar zumbi, mas vamos lá. Vamos entrar numa partida aqui e vamos aí estar mostrando aí pra vocês aí o que tem nesse mod aqui. Bom, vamos lá. Bom, vocês passem o tutorialzinho aqui, né? Entrem aqui. Aí vai até o final lá. Bom pessoal, esse mod aqui ele é o seguinte, ele tá com uma munição aqui ó, vamos dizer que é a munição infinita, ele não desconta a munição. Você pode dar tiro à vontade, você pode ver que não desconta. Ó lá. Ele tá dando tiro à vontade aqui, vocês podem ver aqui ó, que a munição não... não está diminuindo. Então essa é a função que tem no mod, eu coloquei só essa função aí, pra vocês estarem baixando aí, testando. Quem quiser mod VIP aí me chama no PV. E vamos tá seguindo em frente aí, pra nós ver aí. Ó lá, ó. Reparem aqui, que ele não tá baixando, ó. Vocês podem dar tiro à vontade aí, ó. E praticamente aí, a munição fica aí intacta. Quem joga o jogo, sabe aí do que eu tô falando. Olha lá. Mais pra frente aí, eu vou tá incluindo mais funções aí nesse mod aí, tá liberando pra vocês aí. Bom, pessoal, eu vou deixar o link na descrição aí. Esse jogo aqui, ele inteiro, com a OBB, ele tá dando 500 e poucos mega. Ele é um jogo XAPK. Então eu vou deixar os dois aí. Vou deixar o APK e o XAPK. Quem não sabe como fazer pra instalar aí o jogo, É, entra aí no meu, nos meus vídeos aí. Que tem o link aí, pra vocês aí. De como tá instalando aí, APK e XAPK. Ou você está, dá uma pesquisada aí, na internet aí. No Google aí, beleza? Bom, pessoal, então aí tá aí, mais uma demonstração do meu trabalho aí. E fica o link na descrição aí. E tchau pra vocês, até o próximo vídeo.